Música O quadro Bom Empetite de hoje, ele tá com um sabor um pouquinho diferente. Nós estamos aqui no Mercado Central de Divinópolis, no Empório Sbuni. E a Iris vai contar pra gente de onde vem esse prato. É um prato da culinária árabe, uma salada que combina com todos os pratos, com carne, e todos os pratos brasileiros, é uma salada muito saborosa e muito nutritiva. Então vamos fazer com o pessoal de casa, eu tô doidinho pra ver como que faz essa salada. Ok, vamos lá. Um rabanete, três tomates, uma cebola, um pimentão, pimenta do reino a gosto, zata a gosto e 100 gramas de trigo. Então aqui nós colocamos aqui, ó, esta base que é a base do tabule, que é o pimentão, o tomate em maior proporção, a cebola. Aqui nós colocamos o trigo, a gente vai colocar uma média de umas 100 gramas de trigo, porque o trigo depois, ele incha, ele com a água que solta do tomate e do pimentão e da cebola, ele mesmo já vai inflando. Aqui agora nós vamos colocar aqui, ó, um pouco de zata. O que é zata? Zata é um tempero de gergelim, tá? Muito saudável. Aqui nós vamos colocar um pouco de sal, ok? E também aqui uma pitada muito leve de pimenta do reino a gosto. Nós vamos aqui, ó, abrir um limão. Este limão, nós vamos colocar o caldo. Então o tabule basicamente é isso. E novamente vamos misturá-lo. O rabanete deve ser colocado no final, depois que se coloca o limão, para que ele não escureça, certo? Se a gente colocar antes, ele pode vir a escurecer. Então com o limão, ele não corre o risco de escurecer. E outra, um detalhe, é muito pouco o rabanete, tá? Porque ele tem um fator mais decorativo. Você pode colocá-lo no prato, junto com o arroz branco, ao alho, uma carne deliciosa, não é isso? É uma cafta, um quibicru, ou mesmo uma picanha assada. Uma comida brasileira. Então aqui nós temos aqui o nosso tabule prontinho para ser servido. E depois dessa receita super simples e deliciosa, a Iris colocou alguns acompanhantes aqui no prato. Quais são eles, Iris? É o homus biterrini, que é a pasta de grão de bico, junto com a carne síria, que é o lagarto desfiado. E é o prato frio que a gente serve aqui no Emporio Sbune, que pode vir acompanhado ainda de coalhada seca, a berinjela síria, o baba ganouche, que é a pasta de berinjela, e o quibicru com o nosso legítimo pão sírio. Eu vou ficar aqui me deliciando com esse prato e eu desejo a você de casa um bom apetite. E aí E aí E aí E aí